E aí Irmão, o bagulho é o seguinte Quero ver quem é que entende a recomendação da pista ali E o senhor não é bom Não, eu não vou gastar Ele falou que tirou meu carro Irmão, na dúvida eu vou de 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 Eu não sei Eu não sei Acho que eu vou Sei lá Rafa tá empatado comigo Com a mesma quantidade de vitória, tem que desempatar isso Oh Deus, eu perdi mais Tem que desempatar Cara do deserto Que isso Nada não Boa Ué, correia penigiana? A corrida só tem uma volta infelizmente Mas olha pro lado direito ali que corre a mais linda Vocês viram aquilo? Alguém tá josei? Eu, não Eu tô em primeiro Seu freio aqui ferrou todo mundo Peraí A corrida tá separada Eles tão embaixo Eles tão embaixo Nossa, Candy Nossa, Candy Que? Aí, a Candy O deck Que? A gente trocou Agora vamos descer de novo Eita Ai meu Deus Que malheiro, mané Tá firmeza, Candy Tá firmeza Galera, por favor Não colide comigo Eu vou descer Não Eu ainda avisei Não Fica bem, que eu te ajudo Fui sabotado Pra não colide Oh, Candy Quê? Oh, chega pro lado Que agressividade Você não acha que eu lembro do último vídeo não, né, Candy? Não, eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu lembro Parece que foi hoje A Candy só tá fazendo inimigos só Tá Eu não consigo ganhar Eu tenho que fazer alguma coisa, né, amigo? Meu, que isso? Eu não tô entendendo é nada Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá acontecendo nessa corrida Você tá na frente Você tá na frente Nossa, isso é que eu fiz da vida aqui, gente Ai, meu Deus Que? Me jogaram na parede aqui, véi Ela e se colocou É lá em cima ou é aqui embaixo? Ah, é lá em cima, né? É na esquenta aqui, na esquenta, na esquenta Vai, vai, vai Vai, vai A que era que tava na frente do bagulho Eu não quis bater na hora Quer ser um cara gentil Me lasquei Agora que o bagulho vai ficar doido Deixa eu tô indo pra onde? Fica pra onde? Não, 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 não Ah, tá entendendo Bora Cê tá pegando o bagulho aqui 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 É o loop vermelho aí, ô vacilão! Que isso? Caraca! Nossa, velho! Que loop do tron do capeta! Sai, Kent! Agora é meu carro, meu Deus! Era pra ter jogado pra ele, o portal do tron, tá ligado? Vamo lá, vamo lá! Meu carro, o carro de pico aqui! Galera, ferrou! Como é que o carro nada? Meu carro onda, velho! O carro da gente virou? Ai meu Deus! Fogo! Não tem fogo aqui! Meu Deus! Que corrida é essa, velho? Olha o mortal agora! E agora? Ai meu Deus, fogo! Ai meu Deus, fogo! Eu devia ter pegado o barco! Caraca, tirei com estilo aqui agora, mané! Caraca, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui nessa corrida? Calma aí, calma aí! Meu Deus, tô ficando tonto! O que que tá acontecendo, velho? Mano, o bagulho é que eu não sei fazer loop! O que que é no loop? Ei, minha... Não! Uai, cara! Meu carro só capota! Se fosse só o seu, a gente dava um jeito! Calma aí, vamo acertar esse loop, galera! Loop laranja! Loop grande, fácil, só conseguir! Só permanecer, só permanecer! Só permanecer, só permanecer! Com medo desse negócio aqui, velho! Ai, caraca! Calma aí, vai, 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 vai! Mano, que corrida é louca! Ah não, trouxe 100 mil loopings aqui! Não corre, eu vou morrer! O que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus do céu! Ronde... Que merda! Mano, vocês tão muito ferrados na frente, velho! Eu não sei como é que... Peguei o problema! Cara, ainda bem que é uma volta só! Jesus! Caraca! Segura, carro maldito! Segura! Vai, vai, vai! Não, não, não! Ah não, velho! Eu não consegui! Ah não, ainda tá acabando a corrida! Não vai dar tempo, não! Nossa, sério! Calma, calma, calma! Não vai dar tempo! Que milagre-se, gente! Que eu tô em primeiro! Não tá em primeiro, não! Rafa tá em primeiro! Eu tô em primeiro! Rafa tá em primeiro! Aqui pra mim tá em primeiro! Aqui pra mim tá em primeiro! Eu tô correndo sozinho! Não! Ah, mano! Vai se cascar, velho! Eu caí, não vi! Eu tava no looping! Nossa, mas eu tô correndo! Nossa, velho! Tu tá me vendo? Não! Nossa! O que era? Nossa, sério? Só você caiu! O importante é que eu vou terminar agora! Caraca, o Rafa ganhou! Que merda! Ganhei, velho! Que merda! O importante é que eu vou ganhar agora! Ganhei! Sou o segundo e primeiro aqui da minha corrida! Não quero saber! Não gruda! Terminei! Terminou coisa nenhuma! Já terminei faz tempo! Terminou, terminou, terminou! Ai! Ó, vai dar! Vai dar! Vai pra direita! Vai pra direita! Vai pra direita! Olha lá! Explode o like! Corre! Agora, como é que eu vou ver? Ai, eu não consegui não! E agora? Agora você não vai conseguir! Cadê o DNF, galera? Cadê o DNF, galera? Que hora? Volta pra cá! Fica botando pra direita um pouquinho! Ai! Ai! Boa! Ai! Não dá, ó! Não vai! Ele escorrega! Você tem que ficar apertando, 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 apertando! O Dex... Nossa Senhora! O Dex ainda vai ter chance de alcançar vocês! Vai não! Que hora tá lá na frente! Que hora vai ganhar! Aham! Nossa Senhora! Que hora! Aham! Calma! Já tá perto! Já tô vendo a bandeirinha! Uh! Ah! Ele tá ali na frente! Tá ali na frente! Não sei o que que me aguarda! Porque eu não enxergo! Ai, socorro! Acaboo! Acaboo! Pronto! Quê? Eu não sei nem como é que eu passei vocês! Pra ser sincero! Ah! Ah! Passei! Verdura! E... Eu quero... Uh! Foi! Tem terceiro? Eu fiquei em terceiro! Eu fiquei em segundo! Não! Eu fiquei em segundo! Você ficou em terceiro! O Mafio ficou em terceiro, né? Mas... Ele caiu! Topei de nível até! Quê? Aí não conta! Tá dando defeito! Winner winner, chicken dinner! Tá dando defeito! Nossa, tô perdendo muito dinheiro de apostas! Brincadeira, viu? Brincadeira! Vê! Pior que eu não sei como! Eu tava em primeiro e de repente eu decidi morrer ali infinitamente. É, brincadeira. Saiu porque é... Mano, eu tenho que ganhar. Eu não sei do que que eu vou. Que? Aí, eu não sei o que que vocês vão fazer, mas eu vou chitar. Tem embaixo do que? Eu tô dentro da água. Eu também tô dentro da água. Olha o Deca morrer afogado ali, velho. O Benkos virou o Naruto, velho. O Benkos virou o Naruto, velho. Não, eu não tô nada. Vou apostar em mim. É quem virou o Naruto, velho. Ai, meu Deus. Pode ter 20, mano. Que isso? Pra mim, o Benkos é o Naruto, velho. Naruto? Meu Deus, velho. É, ele tá com os prossinhos pra trás. Pera, cadê Kiara? Tô aqui. Tá aqui de um lado. Vai logo aí, galera. Você coloca pra Kiara, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Eu tô, eu tô vendo vocês. Mas você tá no... Sei lá. Não tá ali. Irmão. Ah, tô aqui no meio de vocês. Eu sei de uma coisa. Eu vou ganhar essa. Eu vou ganhar essa. Eu não sei. Não deu tempo de escolher. Eu não sei do que que vocês vão, mas eu vou chitar. Me deu piada? Opa. Candy. Opa. Não gosto mais de você, Candy. Ai, cachorro. Oh, cara. Você deu a sacura na moralzinha pra não te bater, cara. Na moral, velho. Calma aí. Acabou o freio, né? Putz, grila. Acabou o freio? O filho, Rafa, não tem freio. Rafa, não tem freio. Não tem freio, Rafa. Caraca, meu pex voou lá pra... Não tem freio. E eu tô tentando desmatar aqui. Ai, caramba, parei. Ah, não. Essa curva aqui tá muito pesada. O negócio tá muito pesada. Ai, caramba. Ei, Candy. Que? Segura a carrinha. Atolou aí, Candy? Não. Quem que tá atrás de mim? Não é? Não é o Rafa, não, né? Vou falar nada pra tu, Rafa. Tomada com bola de fogo. Ah, não é o Rafa, não, tá? Ai, cara. Valeu, Candy. Isso aí. Ah, é? Beleza, não? Tô indo, filho. 100% de aproveitamento. Nossa, Candy, na moral. Tá muito ferrada, velho. 100% de aproveitamento, Fiote. Tô vendo o minimapos que aconteceu aí, velho. Quê? Caramba, ferrada, velho. Que você me virou ao contrário, velho? Não, tá bom. Ui. O que aconteceu? Eu sei lá, não tem de foi nada. O bagulho parece que voltou pra cá. O bagulho parece que voltou pra cá. Quê? Caraca, Chico. Agora... O Dex, o que tem que fazer? Não sou, velho. Não, tô concentrando. Oh, meu Deus. O bagulho, o que que foi? Tem que pegar a parede aqui, velho. Tem que andar na parede. Nossa, fudeu. Fudeu muito. Caraca, mano. Por que que eu fui na surra, velho? Relaxa, Vi. Você não vai conseguir andar na parede. Nossa, tem uma pessoa... Pois é, né? Tem uma pessoa entalada na parede. Vamos respaldar, por favor? Filho, você não vai conseguir assim. Pois é. Eu tentando voltar... Nossa, Mafio, quase deu. Pra não ficar no meio dos outros, não. Nossa. Nossa, de miséria, mano. Quase deu, né, Beco? Nossa, é muito difícil. Caraca. É muito difícil o negócio. Ai, Mafio. Ai, Mafio. Não, Mafio me tirou. Irmão, tô conseguindo. Ah, não. Tô conseguindo. Ah, então. Vai, Deus. Não, cara. Quase não consegui, velho. E o bagulho ali não deu certo, mano. Ah, não. É claro que não vai dar certo. Vá com o All Ride não dá certo. Ai, caraca. Ó, ó. 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 Tá bom, encontrei o negro no meio do mar. Que? Ah, não, velho. Muita gente numa corrida assim não dá certo. Nossa, vai embora. Valeu, Dex. 100% de aproveitamento desse teu mortal aí. Ai, caramba. Não vai, meu carro empina. Acho que o meu carro não é bom não pra isso. E o Dex foi o único. Pô, velho, freia um pouquinho aí. Não pega meu vácuo não, mano. Nossa senhora. Eu consegui também, rapaz, mas eu capotei. O Dex eu te deixei feliz sozinho. Ah, bacon. Pô, é só controlar, mano. Cadê o 100%? Eu capotei. Ai, caramba. Eu tinha conseguido, mas eu explodi. Nossa senhora. Como é que eu vou até coçar o sovaco agora? Pode coçar, coça aí. Ah, velho, impossível. Que impossível, afirma. Impossível fazer isso aqui. Impossível. Que impossível. Passei, pô. Nossa, eu peguei no finalzinho, mas não foi. É só ficar dando um toquinho no depo. Não é ficar pressionando, mas dá toquinho. Que? O meu carro não acabou freio dele, tá? Acho que gasta. Eu tinha conseguido. Três, cara. Não consigo mais. Ah, não. Desisto. Que? Amafio. Três voltas numa corrida dessa. Que sangue de Jesus tem poder, mano. O que é que tem? Ali é o Kendi. O que é que tem? O que é que tem? Não tinha nenhuma corrida difícil. Primeira corrida difícil. Já vai começar a chorar? Ah, não. Isso não é difícil, ela volta só. Pois é. É quantas voltas? Três, cara. Três. Nossa. Ei, Dex, estamos ferrados. Caralho. A primeira volta eu fiz perfeita. Daí a segunda tá uma merda. Tô tentando um jeito de estrapassear, mas não dá. Meu catrolei acho que tá dando pro... Ah, mano. É o bicho. Não, o controle funciona. Vai ter que... Não, 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 não. Moiou. O que que moiou? O controle tá puxando. Tô vendo bem com o lado de lado ali. Let's go. Ai, ai. Já tá ali na parede de novo? No fim da parada, velho. Já tá na parede de novo? Não, falta dar uma voltinha aqui nos coluna de bagulho. Quando eu quase consegui. Nossa senhora. Eu bati sozinho ali, velho. Eu vi. Você tá aí ainda, velho? Ah, caraca, velho. Oi, Dex. Tchau, Dex. Não é possível que você vai passar de primeira. Não é possível. Ainda passei na frente do Dex ainda, velho. Eu caí, cara. Passei de primeira? Ah, não, velho. Ah, não. Tem outra coisa pior que isso aqui, hein? Ai, que ódio. Eu chego no final e caio. Eu esperava. Ah, mano, ah, mano, ah, não, não, não. Tem, Enem. Enem é uma coisa pior. Então cortei o final, velho. Enem é uma coisa pior, cara. Enem é uma coisa mais legal. Ah, não. Peguei o bago da Kid aqui, velho. É, que medo. Não, sabe por quê? Porque você fica três horas lá. Imagina três horas fazendo esse bagulho aqui. Rafa, pera aí. Seria legal, né? Pera aí, Rafa. Não está nem o carro. Relaxa aí, eu estou na parede. Ei, Dex. Não, cara, não, não. Aquele bolusco ali, aquela família ali. O que? Não fica na frente. Ah, não, Dex. Que isso, Dex? O que você está tentando fazer com a Kid? Galera, não queria avisar nada. Você não está começando a chover, tá? A pessoa vai ficar mais escovegadinha. Vai ficar mais escovegadinha. Agora que era, agora que era, a gente tem que ganhar. Galera o Power. Está chovendo mesmo, Rafa. Vai ganhar? Ganhar o quê? Você vai ganhar o quê? Está escorregando. Nem se vocês quisessem, estão na primeira volta ainda. Não, 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 não. Cai. Está escorregadinho, velho. Pô, né? Aí toda hora eu vou no mar mesmo, já estou tudo molhado. Tá, consegui. Está escorregadinho, não consigo mais. Nem ligo. Nem ligo. Ô, Rafa. Talvez. É aí. Talvez. Não dá. Não aguento, que raiva. Espera aí. Não consigo, não. Eu consegui mais, mais. Ô, miséria ruim. É o desespero, é a chuva. É a chuva. Cara, eu acho que com a chuva você não gosta. A chuva está molhada. A chuva está molhada, meu carro não gosta de chuva. Está molhada, mano. É, o meu não canto está conseguindo, velho. Ô, Deus. Vai, carrinho, vai, carrinho. Ainda dá tempo. Mas, mafio, tenho com você. Vou passar de princípio de novo. Não vai, não. Vão te atrapalhar. Alguém sabota o menino aí, por favor. Muito obrigado. Deixa ele vir. Sabota ele. Deixa ele vir. Alguém sabota ele aí. Tá escorregando pra caraca. Não, gente, sabota. Como assim? O que? O Dex teleportou para as próximas... Não fala nada de tu, Dex. Estava quase conseguindo. Estava quase conseguindo. Eu tento, eu tento. Mentira, estava no segundo container. Está escorregadinho agora mesmo, galera. Eu estou te falando. Está escorregado. Estou falando. Meu carro não está fazendo as curvas direito mais, não, filho. Mano, estou falando do bagulho aqui. Está escorregadinho, velho. Ai, não. Peguei vácuo. Peguei vácuo. Socorro. Alguém... Olha isso. Está muito escorregadinho aqui. O bagulho se roda, mano. Não adianta. Nossa, eu passei, mas eu passei errado. Eu varei o... Beleza. Ai, meu Deus. Onde que é? Eu tenho que alcançar. Cadê? Olha lá, mano. Se roda no bagulho. Mano, está escorregadinho. Ai, Mafio. Você tem que ter um susto. Tira chuva aí, velho. Tira chuva. Olha o marco como é que está agitado, velho. Caraca, eu não alcanço. Vai, vai, vai. Meu Deus. Mano, não tem como mais, mano. Está molhado. Tem que esprar. Já tem que aparecer. Não. Ainda dá tempo. Vai, sai daqui. Já retestionei meu carro aqui de baixo. Já retestionei meu carro aqui de baixo. Obrigado. Tchau. Meu Deus, consegui. Não, Mafio. Você cansou, né? Não sai daqui, Mafio. O que você está fazendo aí, Mafio? Sabotei o Rafa. O Rafa, não vai. Já foi. Me viu? Foi o cacete, Rafa. Me respeita a minha história. Também não sei. Cai, cai, cai. Eu errei, mano. A Rafa caiu. Vai lá, vai lá, vai lá. Começa a chover no meio de uma corrida, velho. Que absurda. Eu também não sei. Não, cara. Aí não dá. Olha isso. O carro está girando. Não, Vex. Mafio, por que você está parado aí, Mafio? É o freio. Eu estou esperando a chuva estiar aqui debaixo. Ah, não, cara. Não, você não ia conseguir. Ah, não? Olha, eu só vou falar com você. Ah, eu também não ia conseguir. Estão me sabotando. Não, Rafa. Não, Rafa. Obrigado. Não, eu errei o puto. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar velocidade, velho. Aí, galera. 50 conto para passar aqui. Beleza. Vou pegar velocidade. O bagulho aqui é doido. Viu, você? Bora, bora. Passei. Se ferrou. Passei. Falou, otário. Não. Ah, droga, mano. Pegava velocidade. Estão três voltas. Estão três voltas. Será que você passou bem, Bacon? Passei, cara. Você está na segunda, né? Estou na última. Vai, Kiara. Pode ir. Ah, eu parei para você ir. Não, pode ir. Eu vou esperar vocês verem. Não, meu Deus. Está realmente atolado, velho. Está puxando o carro para a direita. O que é? O que é? O que é? O que é esse aqui? É o Dex? Como é que você passou o bico? Passa aqui um carro. Uma fio. Ai, obrigada. Jura? Jura. Jesus Lênia. É, exatamente isso. O que é que eu peguei? Parou de chover? Parou não. Dá para passar? Dá para passar? Dá para passar? Vai, Kenji. Passa por cima. Parou de chover. Parou de chover. Acabou já. Acabou. Acabou já. E aí, galera? Eu esperarei vocês terminarem. Muito obrigado. Ah, não. Ah, primeiro. Falei que essa eu ia ganhar. 9,58. Nunca tomei N.C. Nunca tomei N.C. Só botar a coelha de parede máfia e nunca termina. Por que não apareceu o loser? Eu ganhei, cara. Eu fui o primeiro. Ah, é? Ah, é? É, exatamente. Você apareceu o bagulho de loser para mim, em vez da sua tela de primeiro comemorando? Que? Bom, gostei da corrida. Gostou, filho? Deu para apreciar a praia. Deu para apreciar a praia com chuva e tudo mais. O beck saiu, o beck saiu. Não, pô. O meu já foi para a tela do score e tu. Pois é. Terminei um minuto a menos. É. E o terceiro colocado, sete. Tá padrão. Padrão.